Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de fralda mais uma vez. Hoje eu trago para vocês aqui uma resenha da fralda Baby Sec Ultra Sec. Essa aqui é uma embalagem com 36 unidades, tá? Aqui na embalagem a marca promete até 12 horas de absorção. Diz que tem uma cobertura suave, fechos reajustáveis, tá? Essa aqui é a embalagem, então. Aqui tem os tamanhos especificados. A minha filha usa o tamanho XG, tá? O XG vai de 11 até 14 quilos. E aqui na lateral tem os tamanhos especificando para quantos quilos o bebê poder usar. Então, o tamanho P, ele vai até 6 quilos. O tamanho M, ele vai de 5 a 9,5 quilos. O tamanho G, ele vai de 8,5 quilos a 12 quilos. O XG vai de 11 a 14 quilos. E o Super Extra, né, que é o XG, ele serve para crianças com mais de 13 quilos, mas não especifica até quantos quilos, tá? Mas acima de 13 quilos, tá bom? E é isso, então, gente. Tá a fraldinha aqui. Essa embalagem aqui com 36 unidades, eu vou deixar aqui para vocês na tela, passando o valor quanto eu paguei, tá? Nessa embalagem aqui. E o valor unitário de cada fraldinha, tá? Aqui tá a fraldinha, então, para me mostrar para vocês com mais detalhes. Mas antes de continuar, né, o vídeo, já te peço aí, se você gosta de resenha de fralda, clica aqui embaixo no gostei para mim, para me ajudar na divulgação desse vídeo, no crescimento do canal. E se você conhece alguma mamãe, né, ou uma futura mamãe, compartilha esse vídeo com ela também, que com certeza vai ajudar muito, né? Nós, mamãe, sempre estamos à procura de fraldas boas e que seja de custo-benefício bom também. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificações, tá? Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado, tá? Chega de falar, então, e bora para a resenha dessa fraldinha. Bom, vou começar apresentando para vocês, então, o modelo da fralda, tá? Ela tem essa estampa muito bonitinha, né, da galinha pintadinha, escrito aqui Babysack. Ela é uma fralda, eu considero que uma fralda grossa, mas apesar de ser grossa, ela é muito, ela tem um toque, assim, muito suave, muito macia. Não tem toque plástico, é mais um toque mais para algodão mesmo, não é muito barulhenta, ó. O toque dela é muito suave. A frente dela tem as abinhas aqui, né, da lateral, que segue todo o elástico da lateral aqui na fralda. Tem fraldas que a abinha é um pouquinho mais larguinha, né, passa dessa lateral aqui, essa não, essa aqui ela segue o elástico da lateral. Tem aqui essa parte para grudar, né, o velcro, para poder fechar a fralda. A parte de trás dela, essa aqui ela não é elástica, tá? Nem aqui na parte de trás e nem na lateral, tá? Aqui é como se fosse um TNT, então essa parte aqui também não é elástica. Aqui tem o fechinho dela. Tem um bel cruzinho aqui, tá? Eu consigo abrir e fechar tranquilamente quantas vezes for preciso, tá? Colar e descolar na hora de ajustar a fralda. Agora vamos para a parte interna da fralda. Aqui a gente tem o gel de absorção. Ele fica centralizado mais no meio da fralda, tá? Nem tanto na parte da frente e nem na parte de trás. É mais no meio mesmo da fraldinha, tá? Aqui tem a absorção do gel. As abas de proteção da lateral. Eu considero que são abas, a altura delas são muito boas. O elastiquinho aqui também da parte interna é muito confortável, tem um toque muito macio. O algodão, ele não vem até o final da fralda, tá? Na parte de trás. Fica aqui ainda uma sobrinha sem o algodão. Quanto à altura dela, olhando aqui, é o mesmo tamanho, né? A mesma altura, mas no corpinho do bebê, essa parte da frente, ela acaba ficando um pouco mais baixa. Ela não fica exatamente na mesma altura quando coloca no corpinho do bebê, tá? Bom, pelo menos no corpinho da minha filha não fica. Eu já utilizei por muito, muito tempo essa fralda, mas, sinceramente, como a minha filha já tá crescendo, né? Tá com dois anos, então ela já corre, já pula, não para mais quieta, né? Então, e o xixi também, né? A quantidade, conforme a criança vai crescendo, acaba aumentando, né? Então, por ela ser uma fralda um pouquinho mais grossa, eu já percebi que ela, tipo, ela incha, ela infla muito mais rápido do que quando a minha filha era um pouquinho menor. Então, isso acaba meio que trazendo um certo desconforto para a criança, né? Então, ela acaba que, no momento, agora, como a minha filha já tá um pouquinho maior, não compensando, porque eu tenho que trocar por mais vezes, né? Já que ela é um pouquinho grossa e o xixizinho, né? A quantidade da minha filha agora tá aumentando, porque ela tá crescendo. Então, eu tenho que trocar com mais frequência a fralda. E aí, ela fica muito inchadona, fica pesada e acaba incomodando o bebê. Às vezes, a minha filha, ela mesma, acaba tirando, né? Porque tá incomodando. Então, por esse motivo, eu não vou usar mais a Babysack, tá? Assim, não vou dizer que eu não vou usar mais. Tipo, se eu encontrar uma promoção muito boa e não encontrar outra, né? É claro que eu vou acabar comprando. Mas a minha preferência hoje não é mais a Babysack. Mas pra bebezinhos mais novinhos, né? Que ainda não andam, ou que estão começando a andar ainda, né? A quantidade de xixi é menor. Dá pra usar assim, tranquilo, tá? Usei muito tempo. Eu achei uma fraldinha muito confortável. Ela veste muito bem. Eu só não quero usar mais no momento, assim, por conta de ser grossa mesmo, tá? Mas é uma fraldinha muito boa, muito confortável. Que ajusta muito bem no corpinho do bebê. Não tive o problema de vazamento com ela, nem com xixi, nem com cocô. A minha filha passou já noites e noites com essa fraldinha, tá? Eu só não usei pra sair, por conta da grossura mesmo. Pra sair, eu prefiro fraldinhas mais fininhas, tá? Mas já aguentou a noite inteira de xixi. Durante o dia nunca aconteceu de vazar cocô. Então, é uma fraldinha aí pra quem tem bebezinho ainda novinho. Vale super a pena vocês comprar aí pra experimentar, né? É super confortável. E tá um valorzinho, assim, até que razoável, né? Não é uma das mais baratinhas. Mas, pelo conforto, eu acho que vale a pena investir nessa fraldinha aí pro seu bebezinho. Talvez com menos de dois anos, tá bom? Então, essa foi a resenha de hoje da fraldinha. Caso eu não tenha dado alguma informação aí que vocês queiram saber, né? Da fralda, é só deixar aqui embaixo nos comentários pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.